. 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 nossa equipa do Brasil, com o Neymar, o Jonas de Informe, o Hulk de Informe, Oscar de Informe, Alex Teixeira, o Fernando Neon, o Timo Ofadir, o Marcelo, o David Luiz, o David Guetta, não, estou a brincar, é o Tiago Silva, o Dani Alves e o Diego Alves na baliza. Vamos lá ver como é que isto corre, já não joga o FIFA, agora se praticamente só tenho jogado para gravar, como vocês têm visto, vocês têm que estar a acompanhar na série, desejar um grande obrigado a todos, a série de FIFA tem vindo a ter mais feedback em termos de likes, por isso, muito obrigado a todos, a série, mano, se conseguirmos atingir os 3.000, 4.000 likes, muito obrigado. Caso queiram comprar FIFA ou qualquer outro jogo mais barato para PC, já sabem, G2A, está aí na descrição o Coteago para 3% de desconto, se quiserem para consolas também qualquer jogo mais barato, tem a nossa parecida player, também podem usar o Coteago para 3% de desconto. E hoje estou aqui, capzinho, outra vez do Ito, é bacana, adoro este cap, este cap é o novo da recuação, este aqui, muito louco. Ok, vamos aqui com outra equipa também da Liga Espanhola, também nada, caminha em Brasil. Mas vamos aqui com outra equipa da Liga Espanhola, vamos ver como é que corre, pessoal, aqui na Divisão 4, os jogos não sou propriamente easy, eu hoje estou com um sentimento que vou perder porque eu tenho andado a correr mal todos os jogos, Zé, todos os jogos tenho andado a correr mal, mas pronto, vamos ver, pode ser que eu tenha mais sorte aqui no Fifazinho, bem precisava de uma vitória para animar. Bora lá, desejam-me sorte, mano, acho que é bem preciso. Olha lá, Zé, para sair-se à frente, olha ali Portugal em força, Portugal, 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 up, 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 up. Olha lá. Ok, equipa do Brasil, eu estava a pensar, podemos jogar um bocadinho pelas aulas para o cruzamento, que os jonas até vão de cabeça, mas não sei. Ronaldo, cruzamento, ele é o rei. Oh, Dani Alves, e fazer uma pressãozinha, só preciso parte de uma perna, só não pode ser, só não pode ser, isso, assim, perfeito. Oh, Jajan, calma, em cima, aí está, The Skills, oh, bem, olha, aí está, Nandinho, anda, Nandinho, pum, era bem metida, quase que dava, quase que dava, ok, está aqui, é o Hulk, cuidado, que selecioneiro, vai, não deixa a bola, não deixa a bola avançar, bom corte, bom corte, bom corte, Oscar, isso, que vais ganhar um Oscar por esse corte, perceberam, Oscar, Oscar, não, ok, vai, tenta cortar aí a bolinha, não, não, ui, Bitolo, Bitolo, esse cara é tudo, não, não pode ser, já um não, já um não, nesse, cedo, pelos marcar em um, manos, não me tirem já, aquela pica, Oh, viram esta finta, em que eu perdi a bola, por outro, é isso, mas pronto, já temos aqui o corte, vamos jogar com calma, Marcelo, fô, estava com só o nariz, Zé, poderia ter um bocado de fair play, passa aí o Neymar, não vai apanhar o Neymar, Nandinho, não é falta ser árbitro, está-se bem, na boa, lá fora o salveito é o carro riscado, não há manhã também não ajuda o adversário, não é, ui, aqui um excelente passo para Jonas, vim com o meu, a minha vez, que parece, vamos trabalhar, e ganda doa, oh meu deus, o senhor sabe, man, que eu acho, que vamos, que eu acho que a Bolana ali, um bolacha da tribela ali, Jonas, o Jonas Macaroni, também, olha lá, Jonas pistola, minha moda, bumn, ganda tribela, eu tenho que admitir, ganda tribela, não dava o speck, quando fiz o mat, Mas não, foi lá dentro. Não sei o que ela deve andar a fazer. Oh Hulk, onde é que tu Andres é? Era suposto que estás aqui. David Luiz, isso. Hulk, bang. Está aqui. Já vi o miguxo, já voltou para a sua position. Cuidado aí, oh David Luiz. David Luiz, já não há. Faz o que sabes fazer melhor. Exatamente, um cortocinho mesmo a bacanas sem falta. Olha o Neymar avançar. Com o Neymar a golo. Com o Neymar... Porquê que o Marcelo está aqui a armar sem 5 star skill quando ele deve ter 2? Não, para acaso não sei. Deve ter pai e 3, não sei. Já reparei é que o gajo de vez em quando laga um bocadito. E eu não me estou a curtir. Passa aí, o jogado. Olha lá em baixo o Hulk, quer dizer. Não, vai fora. Oh, vai te lixar, meu. Queria-me apanhar o Hulk e mandar a alta beijada. E o gajo ficar tipo... Vamos ver jogar um bocadinho mais recuado, que eu estou aí um bocado deep agora. Exatamente, estou aí deep e não posso. Se eu for deep eu me fude. Tiago Silva, anda lá. Tiago Silva, Tiago Silva. Ih, sai na pressão. Ih, Jesus, até rolasto o gajo. Nem sei como é que não foi falta, mas já. Melhor para nós. Bem jogado, bem jogado. Aqui um contra-ataque rápido, mas vai ser complicado. Não vai nada, Hulk, anda lá. Ei, Hulk, estás-me a desiludir, boy. Estás-me a desiludir, Hulk. Espera aí, quem acabou me andar? Está ali o Jornas Pistolas, será que dá? Ei, não foi. Que lançamento fraco, Zé. Não tens força na manete? Ui, ganda passe, mano. Ganda passe. Se eu tirei o Diego Alves da... Ei, mãe! Será que é para a baliza do outro campo? Só se fosse, porque deste está quieto. Ok, espero bem não ter feito porcaria. Não fiz porcaria, bem. Dá em baixo, exatamente. Está ali o Neymar. Será que dá? Dá, 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 dá. Anda, Neymar. Não deixa sair, Zé. Deixa sair agora, agora deixa sair. Vá, pega nela, pega nela, pega nela. Uh, já não vai dar, Zé. Deu, 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 deu. Bem jogado. Ou... Ah, era bem, se não tivessem dois a mim. Era bem. Bem, bem, bem tirada, bem tirada. Mal passo, mal passo. Faz uma coisa boa, logo a seguir dá na chota. Bem. Se ganhássemos essa bola que era cinco estrelas. Óscar, Óscar, cabeceada. Cabeceada, né? Ó Hulk, tu hoje não estás a fazer nada de jeito, pois não? Vais conseguir passar, Hulk? Bora, dá-lhe, 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 dá-lhe. Vamos para a cruza. Vamos para a cruza. Não percebi isso. Mais um cruzamento direto que sei lá o quê, mas pronto. O Hulk não está a dar, o Hulk não está nos seus dias. Já estou a reparar isso. Vou começar a meter a bola mais lá para cima para o Neymar e para o João nas pistolas. Bem jogado. Uh, dead pass. Cuidado, cuidado. Isso. Boa. Dá-lhe, isso. Por cima. E, exatamente, para o Neymar. Neymar apanha a bola. Ih, Neymar. Uis. Temos ali um ninja. Parece aquele gajo dos... Este passo que ele fez, parecia que era daqueles gajos do... Daquele filme, o Shaw in Soccer. Quem nunca viu, pelo menos que vejo o trailer, vocês vão perceber porque é que eu disse isso. Ok, temos ali um Neymar em cima a dizer, passa a bola. Passa a bola, galera. Aquilo é brasileiro, não sei se sabem. O Neymar é brasileiro, irmãos. Muita gente pensa que é o Neymar espanhol, não. Eles jogam uma equipa espanhola, mas é brasileiro. Apesar que o espanhol é para o brasileiro. Buenas tardes. Boa tarde. Não, não tem nada a ver, afinal. Ora bem, eu não tenho aqui ninguém desmarcado. Neymar, tu apanhas a bola, se eu mandar? Ohhhh. Ui, mas ele apanha. Corre, corre, corre. Isso. Ui. Com o Neymar, golo. Vem, Neymar. Ui, ele abrir. Ui. Ui. Ah, mano. Esse gajo veio atrás de mim, mesmo na raça. Desde a linha. Tá tu, oh. Tiago Silva. Daniels. Isso. Sem fazer bosta. Calma, calma. Daí embaixo. Isso. Ana lá. Ana lá. Hulk. Hulk. Isso, Hulk. Finalmente está a jogar, meu menino. Mano, remate. Mano, remate. Golo. Deschota. Não foi do Hulk, mas foi ali do Alex Teixeira, que apanhou ali o ressalto. Pelos vistos, eu parece que estou a ver ali ao fundo já a terceira divisão. Eu acho que já estou a ver ali a terceira divisão, ali ao fundo. Parece-me, parece-me. Aqui a terminar a primeira parte com outro golito. Nada mal. Isso. Oh, Zé. Não, 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 não. Oh, Ceraro. Termina lá a primeira parte. Anda lá. Olê. Estão nas pistolas a fazer fintas. Parece-me. Bem, ok. 2-0 a terminar no final da primeira parte. Eu acho que muito dificilmente ele vai dar a volta a ir, se querem que eu os diga. Ele tem zero remate à baliza. Nós temos dois. Viva a eficácia. Apesar que tivemos um bocadinho de carga ali no segundo gol. Sem dúvida que tivemos carga. Opa. Aqui a ganhar um bom salto. Ui, não. Não vais fazer ver. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Fogo. A sério. Estou mesmo para começar. Uma bosta, mano. Como é que ele consegue passar por todas as minhas defesas? Está tudo. 2-1, pronto. Começámos a segunda parte um bocado mal. Como é que ele passou por ali o isco? Não entendi. Mas está-se bem. Vamos jogar um bocadinho aqui para os extremos. Sendo que eu não estou a curtir do Hulk, Zé. Aí, ao cerário. Ah, eu estava a ver. Era preciso, se calhar, ele sacar de uma pistola e dar um tiro. E se eu fizer assim, dá? Não. Não tem lá ninguém. De queda. Ganha. Isso. Vendado no Jonas. Aí, mano. Mas o Jonas é muito lindo, mano. É isso que eu não curto nele. Daniel, mas eu estou a acreditar em ti, mano. Um remato mesmo. Ei, que remato de bosta. Que foi mal. Que foi mal. Apenhou mal a bola. Deu para reparar que ele apenhou mal a bola. Que o Daniel, quando quer mandar uns rematos também. Coitadinho do guarda-redes. David Luiz. Isso. Está a nossa. Está a nossa. Bora lá. Dois juntos. Só precisamos manter. No mínimo manter. No máximo. Marcar mais. Olha ali o Hulk. Não, não. Aí, não era... Aí, era para o Hulk, mano. Eu até disse, olha ali o Hulk. Ele, não, meu irmão. Vou passar aqui para este. Porque eu sou o PC e eu é que mando. Aí, cortem a bola, mano. Como é que ele consegue passar, mano? Aí, ia marcar a gola a porco. Está tudo. O quê? Isto vai ser penalti? Não. Ah, falta dele. Estava à verde. Por momentos caguei-me todo. Tem ali em baixo. Ali o Neymar. Eu acho que faço esta bola chegar ao Neymar. Quase, quase. É nossa. Nossa. Não, é dele. A sério. Trocaste Fernandinho. Enfim, a Nandinho. Muito cuidado. David Luiz, anda lá. Estou confiado. Vá no redes. Isso. Com calma. Isso. Está à pressão? Deita fora. Só preciso manter para ir para a divisão 3. Bora lá. É capaz. Bora. Isso. Contra-ataque. Anda. Pelo ar. Isso. Aí, o Jonas é lento. Mete no Neymar. Anda, Neymar. Anda. Eu estava a ver. Que ele não me ia dar a falta, Zé. O gajo ali ia dar mais hits que sei lá o quê. Ok. Deixa-me lá ver. Aí, o Jonas daqui será? Ô Jonas, vou botar uma opportunity. Isso bem? Para mandar uma beijada lá para dentro. Mas eu daqui nunca sou bom a matar. Já. Daqui sou uma bosta a matar. Não faço ideia como é que se remata dali. Total bosta. Ganha o Oscar. Ganha o Oscar. Isso mesmo. Anda, Nandinho. Daí no Alex Teixeira. Alex Teixeira. Da, Nandinho. Quase. 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 Era bem. Era bem. Ui. 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 Pode passar para aí perto. Pode. Calma. Isso. Memo bem jogado. Muita calma agora, Alex Teixeira. Remata lá para dentro. Ui. Quase. Quase. Vai lá. Ui. Ui. Que crescimento forte ali do Jonas. Bom corte, Daniels. Não vamos ficar com a bola, mas foi bom corte não mesmo. Ok, cuidado aí, cuidado ali na defesa. Ah, já estava para ver. Cuidado. Cuidado. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Ui, grande defesa, Diego Alves. Grande defesa, sim senhor. Bora, contra-ataque. Com o Hulk. Tenho que passar por este. Ui, é bem Hulk. Começo-te o todo. Literalmente. Pô, mas agora um adiantamento muito adiantado. Ganha, ganha. Ui, está à tua, está à tua. Aí, o Fernandinho. Isso foi um bocado, o mínimo um bocado chota. Mas deu. Foi bem. Estavam dois. Essa cena deles meterem dois defesas, não curto nada. Quando vêm dois gajos. Cuidado aí, mano. 71 minutos. Nossa, a pressão está alta agora. É que se eu ganhar é já garantidamente entrar aí para a divisão 3. Percebem? Ainda posso depois ganhar só, tipo, o título. Acho que é o título que se diz. Não sei. Mas pelo menos garantidamente já fico na terceira. Ai, mano. Olha que sorte, mano. É que ele nem se caguei. E eu vou fazer a finta. Finta é eu. O problema é que depois a bola foi bater o pé de trás dele. Isso é preciso ter sorte, meu. Aí, o Marcelo. Não, não, não. Não erraste. Esse corte. David Luiz. Anda lá, David Luiz. Força aí, mano. Aí, o gajo passa pelo David Luiz como se fosse manteiga, meu. E marca-me a porco, mano. Foda-se. Só pode ser handicap. Só pode ser handicap. O gajo passa pelo Luiz. Passa por cima do David Luiz, que é alta monstro. Ali, acho que era o Fernandinho. Estava-lhe a segurar na camisola e nada. E o gajo ali, tipo... É o maior, é o maior. É o maior. E depois, gola a porco, ainda por cima. Fé-gate, mano. Concentra, Tiago. Vamos ganhar esse fé-gate. Anda lá, Hugo. Faz alguma coisa na porcaria da tua vida, zé. O outro não dá, mano. O Hugo que está à força. Não passa. O outro gajo ali, no meio dos detox, passa. Olha. Oh, Jonas. Vai ser lento objeço, mano. Foda-se. O Jonas é preciso mesmo. É tipo aqueles miúdos que é preciso cortar-lhes as espinhas todas para eles comerem o peixe. É tipo assim, Jonas. Tens que lhe fazer tudo para ele poder fazer o remate. Ui, dá-lhe no Hulk. Era no Hulk que eu não olhe, mano. Foda-se, FIFA também. The fuck? Pelo na boca. Out of no air. O Hulk também cheio de força, cheio de força e não deita ninguém aí abaixo. E este gajo? Consegue passar por tudo e por todos, juro. Por se ele marca, mano. Puta do dia. Já está 2-2. Foi ao ter isso. Tínhamos o jogo dominado. Não vale a pena não passar para o Jonas. Mano. Anda. Bem, caraças. Bem, Alex Teixeira. Aos 87. É isso, meu menino. Bem jogado, mano. Grande cruzamento. Grande cabeceamento. É bem, mano. Neymar aqui. Grande domínio. Bom cruzamento. Bem jogado, mano. Não, não é. Está cá com tudo. É. Defender com tudo. Defender com tudo. Quer tudo na defesa agora. É só aguentar 3 minutos, mano. Nem me fodam. Só 3 minutos. Só preciso. Matem os gays. Espetem-lhes com pistolas. Tudo. Pau. Arranjem tudo que tiverem à mão. Pronto. Se o gays vai passar pelo meio. E é capaz de marcar. Olha. Oh, mano. Olha. Chupa-me, FIFA. Chupa-me. Wedding cap na puta que te pariu. Está bem? Chupa-me. 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 É impossível esta merda, mano. Olha para esta merda, mano. Com o jogador a agarrá-lo outra vez. Oh, caralho. Bate no defesa. Oh, chupa-me. Que injustiça, mano. Foda-se. É preciso haver mesmo um handicap, mano. É preciso o FIFA ser mesmo capaz disso. Nossa senhora. Não venham dizer que não há handicap. Oh, dê-se. Ai, tanto fode-se. Nunca na vida merecia o empate deste gajo. Nunca na vida. Nunca na vida. Que injusto, mano. Que injusto. Os meus jogadores fazem tudo para agarrá-lo. E o cara aço. Não há falta. Não há nada. É que ao menos dá a falta. Que pelo menos, se calhar, já dá um apanhado de não ser golo dele. Mas pronto. É o FIFA, não é? Já estou habituado. Com o jantinho, não vamos perder. Oh, curtam só. Curtam só. E terminou o jogo 3-3. Que puta de injustiça. Chupa-me chota, minha irmã. Que injustiça, Zé. Mola a pena. Mola a pena, Zé. Aonde é que merecia o 3-3? Aonde? Com dois remates à baliza tem três golos. Top em misto, mano. Com dois remates à baliza tem três golos. É isso. Top. Ah, nunca na vida merecia o 3-3, Zé. Nunca na vida. Mas pronto, mano. Espero que vocês tenham gostado. Ultimamente, eu nos jogos. É a maior exato sempre. Mas prontos, fiquem bem. Até logo às 6h30 e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho